Ela tem que começar de pra quadra Não, ela tem que pro jogo dela Ela tem que fazer o resto Eu amo essa menina, eu amo ela Ela é tão boa, gente, eu amo Nem é que ela joga boa, ela se fecha Olha, Carol, comece a organizar tudo Quem vai fazer linha, quem vai fazer juiz Quem vai fazer linha, quem vai fazer juiz Delaney Maria Vai lá e comece a organizar Quem vai fazer linha, tem que fazer seis linhas Quem vai fazer a mesa, quem vai fazer... Comece a organizar quem vai fazer o quê, tá? Obrigada Quem vai fazer linha, tem que fazer linha, tem que fazer linha O que é isso? 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 O que é isso?